O Moto G30 caiu na água, pessoal, dá para ver aqui na câmera já que é cheio de água, não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo, mas dá para ver aqui, o aparelho está cheio de água, esse aparelho está na piscina, vamos desmontar esse aparelho aqui, vamos ver se a gente consegue recuperar, mas antes eu peço, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixa também aquele like, porque tudo isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Galera, o aparelho caiu na água, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que abrir o aparelho mais rápido que você puder, mesmo que você não vai, que geralmente vai ter que ser trocado tela, mas mesmo que você não vai trocar a tela naquele momento, você abre o aparelho mais rápido que você conseguir, porque se você demora muito, não adianta mais, o aparelho caiu na água, no máximo de um dia para o outro, você já tem que desmontar e secar, olha como é que está aqui dentro, o aparelho está todo molhado aqui, Vou secar aqui, vou secar essa tampa aqui, bater um ar, a tampa não é tão, mas você já bate um ar quente, Vou tirar o excesso aqui com esse guardanapo aqui, geralmente o aparelho que cai na água tem com certeza que você desmonta o aparelho rápido, né, você lava a placa aí rápido, para que não, Não vem oxidar Conecta a biometria, usa o objeto plástico, tá pessoal, aqui água aqui dentro também, ó, Vou tirar só o excesso aqui, mas vamos... Aí a tela já deu para ver aqui, ó, uma subplaca que já, já está tudo oxidado, ó, Preto aqui... Preto aqui... Aí a tela já deu para ver aqui, pessoal, que já era, né, ó, a tela aqui como está, ó, isso aqui não vai funcionar mais, com certeza não, Passa aqui... Passa aqui o álcool isopropílico... Desencargo de consciência, né, a gente passa álcool a ele... Porroeu já alguns pinos, então, isso aqui não vai funcionar, mas acredito que o aparelho funciona sim... Nos casos, quando a placa está bem corroída, pessoal, tem que colocar na banheira de ultrassom, aí você tem que recorrer ao técnico mesmo, não tem o que fazer... Colocar na banheira de ultrassom lá e ver se o seu aparelho volta... Aqui está bem, tem bastante ponto de corrupção já... Cuidado com as câmeras, tá? Aqui, geralmente, eu vejo onde pegou água, né, o ponto que não pegou água eu costumo não passar nada... Onde tem marca de água... Vamos conectar as câmeras... Cuidado com a mão na lente da câmera, né, fechei... A parte mais escrita aqui, geralmente, é o FPC... O FPC, ele costuma oxidar bastante... E aí o aparelho não dá mais em água... Cada caso é um caso, tem esse caso aqui, por exemplo, que dá pra ver com o aparelho, apesar de ter entrado bastante água nessa... Como isso foi hoje, então não... Provavelmente isso aqui vai funcionar... Hoje não, isso aqui foi ontem... Mas se demorar a passar muitos dias... Dificilmente você consegue... E aí E aí E aí Tchau E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Vou voltar aqui só para o desencargo de consciência Mas acredito que ele não vai Funcionar Vou botar minhas canhas Vou conectar novamente aqui a tela só para o desencargo de consciência Mas acredito que ele não vai ligar Vou botar minhas canhas Vou botar minhas canhas Vou botar minhas canhas Vou botar minhas canhas Provavelmente a bateria também está descarregada Eu vou dar um tempo para ver se a bateria pega um pouco de carga Depois eu volto para a gente testar uma tela nova para ver Pronto pessoal, eu já peguei uma tela aqui Para testar A gente vê se o aparelho vai ligar Já sequei ele bem seco aqui Já bati um ar quente Removi a tela antiga A tela antiga estava toda cheia de marca de água Essa aqui realmente já era mesmo E aí se ele ligar Aí o aparelho já ligou Pulei aqui um pouco Tem uma foto da pessoa aqui na tela Mas olha aí Funcionou normalmente Pronto pessoal Aqui agora é só acabar de limpar certinho Limpar, colar a tela Eu não vou mostrar aqui o procedimento Eu já tenho um vídeo no canal Trocando a tela desse aparelho aqui Então vou parar o vídeo por aqui Só para vocês verem que o aparelho funcionou Bom galera, eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Esse vídeo foi para você Deixa aí o seu joinha Inscreva-se no canal Nos ajuda aí a manter o nosso trabalho Valeu, fui Até o próximo